Música Porque é uma dificuldade enorme do Botafogo nisso É, é uma pena, é uma pena, porque nesse momento não tá fluindo Mas vai fluir gente, vai fluir Tentativa de bola pro Arrascaeta No lançamento pro Pedro, gol do Flamengo Gol do Flamengo, Pedro Camisa 21, recebeu um belíssimo lançamento de Arrascaeta Jogadores da linha de defesa do Botafogo olham pro auxiliar Ele manda o jogo seguir E o Flamengo abre o placar no Newton Santos Tem VAR né? Tem VAR, vamos ver É a impressão que eu tive, vamos ver Nesse ângulo já vai dar pra termos a noção exata Condição legalíssima Tinha um caboclo ali Jonathan Silva não saiu a tempo Demorou pra sair né? A linha de defesa toda saiu, Jonathan ficou Aí o Arrascaeta tem qualidade, encontrou o Pedro Mata no peito e coloca na caixa Flamengo abre 1x0, já tava difícil Agora com 1x0 atrás fica ainda mais complicado, hein Lopes? É ali Colocou a bola no quarto círculo Carli tá ali, ó Carli tá ali Cruzamento, bola viva pro Xay Epa, epa, epa! Tem uma mão boba ali, hein? Tem uma mão boba ali, hein? Na cobrança de escanteio tinha um braço aberto Os jogadores começam ali a falar com o Graziani Rodrigo Nunes de Sá É o árbitro do vídeo É o VAR Vai no VAR, ele vai no VAR Aí agora o árbitro manda o Botafogo esperar pra fazer a cobrança do arremesso manual Pra gente ter essa noção Já mostra logo o replay pra gente já ver com clareza Naquela primeira imagem fica a sensação Né? E vamos rever o lance Vamos lá, é agora Xay sai da bola É pênalti É pênalti, não há a menor dúvida Não tem a menor dúvida É só marcar É só marcar É nítido O braço do Pedro aberto O Matheus tenta o passe A bola bate no Pedro Na mão, dentro da área É só marcar Peraí, peraí O que que tá acontecendo? Não é possível Ah não Ah não Isso é uma brincadeira Isso é uma piada A regra muda Piada Nos jogos contra o Flamengo A regra muda Que piada Isso é um absurdo no futebol brasileiro É um absurdo É um desrespeito Isso é um desrespeito Em qualquer lugar do mundo isso é pênalti Tem que ser punido É Rodrigo Nunes de Sá Eu falei no início Atenção, senhor Rodrigo Nunes de Sá E aí? Arrebentou o Xai agora Nada Falta pro Flamengo Beleza Vamos escrever mais uma história De várias outras O pênalti que o árbitro não marca É um absurdo Em todos os jogos do futebol brasileiro Esse lance é pênalti Agora o bravo Fabrício Júnior O Fabrício Bruno Rasga o Xai Bota a perna na altura da canela Olha isso aí Ah, é brincadeira, né? Não deu pênalti, Lopes Você tá achando que vai expulsar? Não vai, né? Não, esquece Esquece Esse é o campeonato carioca Bem-vindo ao campeonato carioca Esse é o futebol, Deus me livre A gente sai de casa E pensa Todo torcedor do Botafogo Sai de casa E pensa Será que hoje vai ser na boa? Será que hoje vai ser tranquilo? Mas nunca é Sempre tem Algo Que acontece O VAR Acha que não foi O árbitro em campo Também não Tem que repetir toda hora 50 vezes Olha isso aí, ó A bola bate Nitidamente Em um braço aberto Dentro da área É um absurdo isso E se o cara tá no VAR? Esse cara tem que ser punido Tem que parar com essa bagunça Tem que ser punido esses caras Esses caras do VAR Eles tem que ser punidos Eles não tem autonomia pra nada Quem tem autonomia O árbitro tem que sair de lá Ir na cabine E ver se foi pênalti não Quem tem que decidir é o árbitro Vira muleta Agora o árbitro tá escutando Mas eu já sei o que vai acontecer Ele tá escutando o rapaz falar E não vai pro VAR E não vai expulsar Não vamos aqui tentar Criar um cenário Pro torcedor do Botafogo Que ele tá ouvindo Que ele tá pensando Ele já sabe Que ele não vai expulsar 37 e meio Ele acabou de não marcar um pênalti Pro Botafogo Agora o Fabrício Bruno Levantou o pé demais Tudo isso numa sequência De dois minutos E aí a pergunta que fica Pro torcedor do Botafogo é Se a bola que bateu No braço do Pedro Fosse na do Matheus Nascimento Na outra área O que o árbitro ia marcar? Talvez ele já marcasse De cara o pênalti E nem esperaria o VAR Exatamente O cara olha a camisa O cara olha as camisas Antes de decidir A carta tá marcadinha A carta tá marcadinha Sempre foi assim né Marcadinha Não há dúvida E como o imaginável Já não expulsou E nem foi ver o lance Do Fabrício Bruno no VAR Cobrança que vai ser feita Pelo Daniel Borges Colocou com curva Aparece o Arão pra cortar Vai a luta Fabinho Aí chega o Daniel Borges Perde na velocidade pro Lázaro Empurrou pro Gabriel Barbosa Ele contra o Breno Breno Ganha na primeira Perde na segunda Bola que volta ainda Pro Gabriel Barbosa No pé direito Bateu Gol do Flamengo Gabriel Barbosa Flamengo faz 2 a 0 A gente não pode perder Aquela dividida ali Alô Antônio Alô Antônio Falando Ele antecipou Alô Antônio Alô Antônio Alô Antônio Eu acho que vai rolar um VAR Acho que vai rolar um impedimento Não Acho que tava atrás da linha No meio campo Acho que a condição era legal Ele tava voltando É Não marca o que é Acho difícil marcar qualquer outra coisa Gabriel ganhou do Breno Infelizmente a gente sabe Que não adianta Ele bota o dedo ali no fone Como quem tá ouvindo alguma coisa Alô som Fala aí Não vou marcar não Não vou ver não Vou não Obrigado E aí segue o jogo Já vai mandar bater gente Infelizmente Essa reclamação aí vai servir pra daqui a pouquinho Alguém tomar um cartão amarelo Aí o Apto confirma o gol Pra surpresa De nenhuma pessoa O torcedor vai junto O torcedor tá esperando esse gol Daniel Borges Pé esquerdo bateu direto Carinho Barazaga Xai No chute cruzado A bola vai passando Gol Mas aí tá parado Né Aí tá parado O impedimento marcado É o combo Pra fechar o combo Já teve pênalti não marcado Gol anulado Falta um jogador expulso Aí fecha o combo É a trinca Tá ouvindo ali Eu tô ouvindo aqui Eu sou o VAR Aí vai dar cartão amarelo Pra alguém do banco Pro Lúcio Flávio Pro Ricardo Desende Pra qualquer um que seja Ainda tá faltando Lopes O jogador expulso Pra fechar o combo Sabe Barba, cabelo e bigode Quando você vai no barbeiro É vermelho Gol anulado E pênalti não marcado Aí os jogadores Estavam à frente Realmente na hora Do chute do Xai Só que a bola bate Ali no cotovelo Do Léo Pereira Né O Xai até reclama Sobre isso Na hora do chute O que o Guardiola inventou O tiktok Faz um triângulo O Flamengo Sempre tem um triângulo De jogadores Tem sempre jogador Vem de passo Quem tá com a bola Tem sempre duas opções É o que acontece Pela direita Bola pro Arrascaeta Tenta o drible Vem pro chute Gol do Flamengo 28 do segundo tempo 3 a 0 Arrascaeta Mexe no placar Foram tocando a bola ali Como quem não queria nada Foram ali Se fingindo de Mortos Foram encontrando espaço Arrascaeta queimou de longe Encontrou o canto esquerdo Do gatito O Flamengo faz 3 a 0 Em caminha E consolida a vitória O Lopes O Flamengo foi desarmado Pelo Fabrício Bruno Vitor Marinho Pro Barreto Barreto no lançamento Bola pro meio Agora o gol pintando É contra Gol Do Botafogo Gol contra De Léo Pereira Tentativa de cabeceio Pro meio Do Fabinho No meio do caminho Apareceu por ali O Léo Pereira E jogou contra O Patrimônio Botafogo faz seu gol Faltando 5 minutos Mais acréscimos Eles pediram mais um Então toma Léo Pereira Deu Contra o Patrimônio O Patrimônio Piddemont Tentativa de above Éra